É o que todo mundo está falando, pessoal. A Coreia do Norte afirmou que conseguiu realizar testes do seu sistema de submarinos com dispositivos nucleares. Só que eles disseram que isso é uma resposta a exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Então, realmente, eu fiz um vídeo aqui recentemente falando que os Estados Unidos posicionaram ali um porta-aviões norte-americano com propulsão nuclear, certo? E, obviamente, a Coreia do Norte se irritou muito com isso e acabou realizando esse teste. Ou seja, não faz muito tempo. A data específica desse teste norte-coreano não foi divulgada. Mas, segundo aqui a gente pega o quebra-cabeça e tenta montar aqui as peças, não faz muito tempo. Então, vamos ver isso aqui. Vamos ver aqui o comunicado oficial da Coreia do Norte sobre essa questão. E eles apelidaram esses sistemas de armas nucleares de uma palavra em coreano que significa tsunami. A palavra coreana, não sei coreano, mas eu vou pronunciar aqui como eu acho que é. Ra-eil. Ra-eil, certo? Essa palavra em coreano significa tsunami. tsunami, ou seja, é um recado claro para a Coreia do Sul, né? Da sua... eu ia falar da sua irmã, ó... Da sua... do seu vizinho, vai Coreia do Norte. Fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu araft, deixa o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Curso de Hebraico aqui, depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva. Primeiro link da descrição. Aprenda Hebraico agora, você vai cair direto no depoimento dele. Bastante bacana, meu amigo, arqueólogo, teólogo. E todas as informações do curso de Hebraico, tá? E como sempre, meu presente aqui pra você. Três e-books completamente gratuitos de Hebraico. Pra você baixar aí no conforto da sua casa. Bom, esse anúncio da Coreia do Norte aconteceu hoje, dia 19 de janeiro de 2024, certo? O anúncio, o anúncio. A data do teste não foi especificada. Aí a Coreia do Norte virou e falou assim. Bom, nós testamos um sistema de dispositivos nucleares submarinos. Em resposta a exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, certo? Um porta-aviões dos Estados Unidos da América com propulsão nuclear ameaçaram seriamente a segurança do país. Quem disse isso? É o Renato? Eu tô inventando? Tô tirando da minha cabeça? Não. Quem disse isso foi o Ministério da Defesa da Coreia do Norte ali em um comunicado, certo? A Coreia do Norte realizou esse sistema, esse teste do seu sistema de dispositivo nuclear submarino chamado HAIL, que significa tsunami em coreano, certo? E isso aconteceu no Mar da Coreia Oriental. Esse Mar da Coreia Oriental, se eu não me engano, é o Mar do Japão, exatamente. É o Mar do Japão. É Coreia Oriental, né? Eles chamam de Mar da Coreia Oriental, mas na verdade é o Mar do Japão. E o Mar do Japão, esse teste foi realizado ali. O Mar do Japão, olha, por si só é complicadíssimo. Porque nós temos o Mar do Japão costeia o Japão, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e a Rússia, pessoal. Exatamente. É claro que cada país tem a sua área delimitada ali, né? Certinha ali, enfim. Cada país tem o seu espaço dentro do Mar do Japão, mas os norte-coreanos chamam do Mar da... Como que eles chamam? É, peraí. Mar da Coreia do Norte... Mar da Coreia Oriental. E uma curiosidade. Você sabe que a Coreia do Norte não se chama entre eles lá Coreia do Norte. É Coreia. É Coreia. Eles são a Coreia. A outra Coreia é a Coreia Rebelde. A Coreia do Sul é a Coreia Rebelde. Eles não classificam como Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte consideram... Eles são a Coreia, certo? Então, por isso que Mar da Coreia Oriental seria o Mar do Japão, certo? E esse nome, né? Que os norte-coreanos colocaram ali, né? Significando tsunami. Realmente é um nome sugestivo, né? Em coreano. Então, é uma alfinetada, vamos assim dizer, né? Porque ali tem um contexto marítimo, vamos assim dizer, né? Eles estão aí ligados pelo Mar do Japão, que com certeza é uma área muito patrulhada, né? Bom, esse comunicado foi feito hoje, sexta-feira, dia 19. E com certeza vai ter comentários da Coreia do Sul, do Japão, dos Estados Unidos, falando que a Coreia do Norte, com esses testes, com esses disparos, estão realmente desestabilizando a segurança da península, né? E aí, o que a Coreia do Norte também fala quando há exercícios americanos, sul-coreanos e japoneses em conjunto? Ou seja, o negócio... Cada dia é um negócio... É a mesma notícia, mas repetidamente que acontece, né? Porque quando os Estados Unidos e a Coreia do Sul e o Japão fazem alguma manobra, vem a Coreia do Norte e fala Olha, isso é um grave... isso trará graves consequências, isso não vai dar certo. Aí quando a Coreia do Norte faz um disparo, faz um teste, aí vem um comunicado conjunto, né? Entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, falando, olha, isso realmente trará sérias consequências. Vamos aguardar, né? Se vai acontecer alguma coisa de fato. Esperamos que não, né? Ninguém quer um conflito agora entre ali a região, né? A Coreia do Norte se aproximando demais com a Rússia. A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte se encontrou recentemente com o Vladimir na Rússia. Então, obviamente, né? Essa é um recado também para os americanos e os sul-coreanos. É complicado. Bom, vamos continuar acompanhando cenas dos próximos capítulos. Sempre está saindo alguma coisa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? E te vejo aí no próximo vídeo. São sempre três vídeos por dia com muito conteúdo aqui para você. Às vezes quatro, tá bom? Fique na paz. Shalom. Tchau, tchau.